Você conhece esse jogador pela sombra? E esse? O vídeo de hoje é Adivinha o jogador pela sombra com as 3 dicas Você terá que adivinhar o jogador pelo número, nacionalidade e pela liga que ele joga Você terá 18 segundos para acertar e cada acerto vale 1 ponto Anote ao Memorize e deixe nos comentários no final do vídeo Olá, bem-vindos ao canal RBZ Quiz Se você gosta de futebol, apoie esse canal se inscrevendo com o sininho ativado Assim você vai estar apoiando a gente para trazer novos desafios Então vamos começar! Número 1. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador pelas 3 dicas? Tony Kroos do Real Madrid Número 2. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador? Neymar, Paris Saint-Germain Número 3. Adivinha o jogador Que jogador é esse? Haaland, Monster City Número 4. Adivinha o jogador Essa é difícil, hein? Presta atenção nas 3 dicas Número 5. Adivinha o jogador Número 5. Adivinha o jogador Que jogador é esse? Esse é fácil, hein? Número 5. Adivinha o jogador Dê o like e se inscreva no canal Bora bater a meta de mil inscritos, hein? Gabriel Jesus Arsenal Número 6. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador com as 3 dicas? Griezmann Griezmann, Atlético de Madrid Número 7. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador? Essa é fácil, hein? Danilo Notham Forest Número 8. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador com as 3 dicas? De Maria Juventus Número 9. Adivinha o jogador Pelas 3 dicas, que jogador é esse? Mané! Bar de Monique Número 10. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador? Presta atenção nas 3 dicas Carlos Vela Los Angeles Número 11. Adivinha o jogador Pelas 3 dicas, que jogador é esse? Harry Kenny Tottenham Número 12. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador? Você conhece esse jogador? Essa é fácil, hein? Se você gosta do Vini Júnior, se inscreva no canal Vinícius Júnior, Real Madrid Número 13. Adivinha o jogador Observe as 3 dicas Observe as 3 dicas e diga qual jogador Pepe Porto Número 14. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador pela sombra? Você conhece esse jogador pela sombra? Luiz Soares, Grêmio Número 15. Adivinha o jogador Essa é fácil, hein? Preste atenção nas 3 dicas Marcelo do Fluminense Número 16. Adivinha o jogador Essa é difícil, hein? Preste atenção nas 3 dicas Kimishi do Bayern de Munique Número 17. Adivinha o jogador Você conhece esse jogador? Você conhece esse jogador? Laporte Master City Número 18. Adivinha o jogador Observe as 3 dicas Observe as 3 dicas e diga qual jogador Jorginho do Arsenal Número 19. Adivinha o jogador Essa é fácil, hein? Preste atenção nas 3 dicas De bala, da Roma Número 20. Adivinha o jogador Essa é fácil, hein? Presta atenção nas 3 dicas Dê o like e se inscreva no canal Se você curte o Cristiano Ronaldo e o Messi Cristiano Ronaldo Do Al Nasser Qual foi sua pontuação? Deixe nos comentários Deixe o like, se inscreva no canal E compartilhe o vídeo com seus amigos Deixe o like, se inscreva no canal E pedا-se no canal Todos seus amigos Tchau, tchau